Bem, partindo do princípio de que estamos falando de uma pré-temporada, não é para empolgar, como também não é para ficar achando que é terra arrasada, porque não ganhou do Resende num jogo que o goleiro Diego Alves falhou amorosamente em dois gols. O time perdeu muitas chances. Eu acho que é um jogo a mais. Eu acho que o interessante desse jogo é entender, o torcedor começa a perceber, que o Paulo Souza, pode amanhã dar certo ou der errado, é outra história, mas ele é um técnico muito preocupado com detalhes do jogo e até com o adversário, especialmente com o adversário. O Flamengo jogou, escalou seu time sob medida para o Bangu, que é treinado pelo Felipe, Felipe ex-lateral direito, meio campista, jogador muito habilidoso do Vasco, do próprio Flamengo, e que está tentando colocar em prática uma ideia que é até muito nobre, mas que não é viável contra um adversário tecnicamente muito superior. Eu acho que ele está aprendendo isso na prática. O time do Bangu sai jogando com o pé pós-tebola organizado, tenta atacar, ocupar o campo do adversário, só que contra um adversário tão superior, não tem como, gente. É impossível, não dá. Não estou aqui a defender a retrânica, a feroz, mas que você seja mais cauteloso, você tem que se proteger, não tem muito jeito. Então, tomara que ele entenda isso e comece a encontrar o meio termo entre uma defesa protegida de um time que saiba sair para o ataque, que tenha velocidade, jogadores rápidos, que de alguma maneira consiga incomodar o adversário mais forte, mas que não fique tão desguarnecido. É o que fez o Paulo Souza. O torcedor, às vezes, acha que o time tal é mais fraco, o time tal ataca muito. Vou colocar oito atacantes. Não, ele colocou um atacante. Esse atacante era o Gabigol. Colocou dois meias. Ah, o Everton Ribeiro voltou à posição dele. Nanani, nananã. O Everton Ribeiro não jogou, como diz o André Rocha, com o ponta armador. Aquele armador bem preso ali na lateral, que sai dali, abre o corredor para o lateral, avançar e vem aí tabelar com jogadores no meio campo para construir as jogadas. Não. Ele jogou como um meio pela direita, Rascaeta, um meio pela esquerda, se movimentando, tanto que o passe do Everton Ribeiro para o Gabigol no segundo gol do jogo, ele está lá na esquerda. Ou seja, jogou como um meio, meio campista, mais centralizado. Mais centralizado em relação à sua função original, digamos assim, né? Que era bem ali perto da linha lateral do campo. Ele jogou mais pela direita, mais centralizado do que o normal, e o Rascaeta pela esquerda. Os dois laterais usavam esses corredores. Lázaro pela esquerda, Matheusinho pela direita, os mais jovens que ele tem, né? O tempo todo atacando. Os volantes, João Gomes e o Tiago Maia, chegando muito também nas imediações da área. Tanto que aquele gol muito bonito do Léo Pereira, de cabeça, da linha de passe, né? É uma cavadinha do Tiago Maia. Descanteia batido curto, a tabela do Rascaeta com ele, ele faz a cavadinha, o Rascaeta cabeceia, o Léo Pereira cabeceia para o gol vazio. Então, você vê o Flamengo se moldando ao Bangu para tirar proveito das características do adversário que poderiam lhe apresentar vantagens em campo. E elas se apresentaram. Aí o Flamengo fez seis gols. Três no primeiro tempo, três no segundo. Muitas mudanças no segundo. Tempo natural que cai ao rendimento com as mudanças que foram feitas, mas ele tem que dar rodagem para outros jogadores, né? Entrou no intervalo, após o intervalo, o Pedro não entrou bem. Ainda assim, participou de dois gols. Ele faz o pivô ali para o Matheus França marcar, naquele chute que baixa na defesa e cala dentro do gol. E ele domina muito bem, né? No meio campo, uma bola bem lançada pelo Hugo. E dá um toque meio de calcanhar para o Rascaeta. Aí o Rascaeta, sacanagem, ele bate assim de primeira para estar batendo a falta. E coloca a bola no pé do Isla, na direita, o Isla rola para o centro da área. E o Gabigol faz o último gol do jogo. Então, até o Pedro, que não entrou bem em relação àquilo que ele pode apresentar, né? Participou de dois gols. Então, acho que esse é o ponto importante para entender como funciona a cabeça desse treinador. E acho que ele foi muito feliz aí, porque ele tratou o jogo com seriedade, entendeu o adversário e montou o time na medida para o adversário. Para tentar tirar proveito desse adversário. O adversário veio da maneira que era esperado. E aí veio essa goleada. É evidente, como disse o Juca, que toda a atmosfera maracana é cheia. E também colabora, é óbvio, né? Ela está jogando, de repente, o estádio vazio, pouca gente, gramado ruim. De repente, gramado novo, gramado bom, estádio cheio. Outra coisa importante, aí a diretoria acertou, colocou preços mais populares. Então, você tinha também uma atmosfera de um torcedor apaixonado, que sabe que ele está ali hoje e que talvez não esteja no próximo jogo, né? Porque os ingressos vão ficando mais caros. Então, esse cara vai para lá e vive intensamente aquela partida. Não importa quem é o adversário, porque sabe que aquele é o jogo em que ele teve a chance de estar no estádio. Então, acho que foi um conjunto de situações interessantes. No último jogo, em que ele pode considerar 100% pré-temporada. que agora não, agora ele tem que eliminar o Vasco. É isso que se espera do técnico Paulo Souza como seu jogador, eliminar o Vasco, vencer os dois jogos e eliminar. É o que todo mundo espera do Flamengo, mas acho que agora ele já pode começar a pensar no amadurecimento do time, das suas maneiras de jogar, não vou nem falar da forma de jogar, né? E uma coisa importante, pelo amor de Deus, gente, vamos esquecer essa história de 11 titulares. Não tem, não vai ter, esquece, meu irmão. Não vai ter, esse cara não vai ter 11 titulares. Como vários técnicos lá na Europa não tem, ele é europeu. Chega dessa coisa de trazer um técnico tão longe, o cara atravessa o oceano, aí chega aqui, as cobranças são para que ele aja como os técnicos brasileiros. Ah, o Jesus não revezava uma pinóia. Ele revezava sim, e ele não tinha as opções que os técnicos que o sucederam, ou que ele mesmo teve na sua segunda temporada, que ele não completou, que foi 2020, depois de contratações que foram feitas. Então, ele não mudava tanto, porque ele não tinha tantas opções. Então, elas existem e o técnico vai utilizá-las. E esse cara vai mudar a forma de jogar do time, vai mudar a escalação direto, todo jogo, dificilmente vai repetir.